Como desprezar uma mulher do jeito certo? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E, pois é, esta é a dúvida que eu recebi lá na caixinha dos meus stories, lá no Instagram, se você não me segue, o link tá aqui abaixo, certo? E, mais uma vez, surge esse tema... Nossa, cuspi aqui, né? Mais uma vez, surge esse tema e vamos explorar aqui um pouco mais isso pra que você, de fato, entenda melhor isso, porque... Vamos lá, né? Vou explorar, inclusive, vou explorar esse tema. Vou dar três estratégias pra você, então, fazer isso que você quer. Você vai entender melhor, tem que assistir o vídeo pra entender, tá bom? Mas, antes, é claro, deixa o seu fala-mestre aqui nos comentários e também se inscreva no canal e curta esse vídeo pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Como desprezar uma mulher do jeito certo? A primeira coisa que me vem à cabeça é de onde veio essa pergunta. Já até expliquei no vídeo... Acho que no último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal por que me vem esta pergunta, né? Então, se você quer saber, assista lá. Mas, vamos lá. Cara, por que que será, né, que você tá pensando exatamente nesses termos? Porque, veja, vamos lá. Esta pergunta, ela, claro, tem uma dúvida, que é qual é a melhor forma de fazer aquilo. Mas não existe a dúvida de, peraí, eu devo fazer isso ou não, né? Ou seja, você já está assumindo. E aí, até, né, vou explorar um pouco mais, porque, veja, o que você quer dizer com desprezar? Talvez até isso esteja meio confuso na sua cabeça, porque desprezar é uma coisa muito mais pesada do que geralmente se fala, né? Talvez, também, você tenha visto isso como um título de um vídeo. E, por isso, você assumiu essa pergunta, você assumiu, de certa forma, esse frame, e agora você tá olhando pra realidade, tentando entender como que você responde essa pergunta. Sem pensar se essa é a pergunta que você deve fazer, não é? Como? Porque eu acredito que, vamos lá, primeiro, o que você quer? Eu imagino que você queira que uma pessoa goste de você. Você se sinta seduzida, te deseje, queira ficar com você, e coisa tem esse sentido. Logo, é o melhor caminho pra esse fim. Só que, nesta pergunta, você já assume que desprezar é um caminho possível, né? E, ó, vamos lá, uma outra coisa que pode muito também acontecer, que deve ter te levado, e é muito, ó, essa parte é muito importante pra você entender e aplicar os três outros pontos que eu vou falar, que são três estratégias práticas, beleza? Vamos lá. Por exemplo, eu lembro até uma vez, quando eu vi, e eu até comentei esse vídeo aqui, né? Eu vi um vídeo que tava encaminhando muita gente pro meu canal, que era falando meio que sobre Zé Droguinha, né? Esse era o título do vídeo. E aí falava meio que daquele malandro e tal, né? Que é aquela coisa bem esquemática, né? Daquele malandro, que não tá nem aí pra nada, que é independente, que a mulher gama nele justamente por causa disso. Pelo menos essa é a impressão, não é? E aí, com isso, o que acontece é, a pessoa assume aquilo, né? Pensa em agir daquela forma, e aí busca estratégias pra fazer aquilo, beleza? Então, assim, primeira coisa é essa. Só que aí entra um ponto fundamental. Se você já está assumindo qual é a melhor estratégia pra você fazer isso, você também está assumindo que você é capaz de aplicar aquela estratégia. E eu vou te explicar porque isso é muito importante pra você entender, tá? Como eu explico no treinamento a arte da sedução sobre as personalidades sedutoras, por que que isso é o início do treinamento? Porque nesta parte do treinamento, além de eu explicar, né? Você entende mais ou menos quem você é neste jogo, né? De certa forma, tá? E aí o que acontece é, você desperta e você recruta o que já é mais natural a você. Tudo bem? Porque assim você se torna uma pessoa mais sedutora. Agora, se você, por exemplo, pega alguma estratégia que é totalmente o inverso e começa a tentar aplicar, aquilo fica ridículo. Fica ridículo. Da mesma forma, por exemplo, da mesma forma que o malandrão querendo pagar de nerd vai ficar estranho, mesma coisa o nerd querendo pagar de malandro também vai ficar estranho. Porque parece que está sendo muito forçada a coisa e, obviamente, a pessoa vai muito mais aí sim desprezar o que você está fazendo do que se seduzir por aquilo, tá? Então, a primeira coisa que você deve refletir é sobre isso. Peraí, de onde veio esta dúvida e por que eu quero fazer aquilo? Tá certo? Porque senão você tem uma imagem na tua cabeça, mais uma vez, aquela imagem do malandro que vai fazer aquela, né? Vai dar aquela desprezada e a mina vai gamar, tá? Só que quando você for fazer aquilo, é óbvio, você não tem nenhum dos recursos para que aquilo aconteça, a imagem é totalmente diferente e aí ela não gama. E aí, o que é pior, tá? Você vai pensar assim, puta merda, eu fiz o máximo da sedução, digamos assim, e mesmo assim não deu certo, ou seja, eu sou um bosta. E talvez você se afunde ainda mais, tá bom? Então, assim, como desprezar uma mulher de jeito certo? Essa é a sua pergunta. Primeiro é por que você quer fazer isso, tá bom? Agora, vamos lá. Então, dito tudo isso, e eu espero que você compreenda melhor, tá? Porque, mais uma vez, há uma grande confusão. Por exemplo, eu falo muito do coquetismo dentro do treinamento à arte da sedução. E isso, infelizmente, né, para pessoas que talvez não tenham nem lido o livro, nem feito o treinamento, nem nada disso, confundam exatamente isso, desprezo, né? Uma coisa absolutamente diferente do que especificamente está sendo colocado ali, tá? Por isso eu explico com muito mais profundidade naquele treinamento. Agora, vamos lá. Três estratégias, então, para que você consiga agir de uma forma... Vamos lá. Eu acredito que você queira fazer o seguinte. Agir de uma forma menos desesperada, menos dependente, não é? Você quer ser mais notado, só que não de uma forma, assim, aquela pessoa que chama a atenção de forma espalhafatosa, não é? Ou que fica toda hora tendo que agradar demais. Você quer ser notado meio que pela sua presença um pouco mais dominante. meio que Thomas Shelby, né, do Peaky Blinders e coisas nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá. Três estratégias que você precisa entender para você ter um melhor efeito sobre isso. A primeira coisa é fazer o possível para não cair no jogo. Tem um vídeo, né, que eu até já expliquei aqui, que eu até vou colocar aqui também para vocês assistirem. E, neste vídeo, eu exploro uma coisa que eu também exploro com muito mais profundidade, acho que nessa parte da personalidade sedutora, que é o seguinte. O ideal da mulher, ele tende a nos julgar e ele tende a, muitas vezes, nos... A gente se reduz perante a ele. Eu me sinto muito julgado e aquilo, de fato, me faz sentir medo, basicamente, não é? Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, você está lá, né, e aquela menina que você gosta te olha e você fica sem reação, né? Você, o que que acontece? Ela te notou, você está sendo julgado ali na tua cabeça. O seu ideal de mulher... Talvez ela nem seja, tá? Mas essa é a sua percepção. O seu ideal de mulher está te olhando, está te julgando, e você não sabe se você está preparado para aquele julgamento. E aí você tem. Aí você... E é lógico, aí você fica mais despreparado ainda, né? Porque aí você fica agindo como uma pessoa estranha, tá certo? Então qual que é o ponto do não cair no jogo? Você precisa entender essa dinâmica com mais profundidade, o que, infelizmente, não vai dar para explorar aqui agora, com mais profundidade, tá? Mas você precisa entender essa dinâmica e não cair nesse jogo. Porque veja, muitas vezes você será testado, tá? Pela mulher em si, de diversas formas, de diversas formas, tá bom? Ela vai te contar uma coisa para ver como que você reage, ela vai te contar alguma coisa para ver qual é a sua opinião, ela vai perguntar alguma coisa sobre sentimento para você, certo? Ela vai fazer alguma coisa que você vai sentir que há um tom de desafio ali, não é? E se você cai, por exemplo, tentando dar a resposta mais agradável, no sentido de impressionar, ela percebe, ela sente que você está fazendo aquilo. E muitas vezes, só você ignorar esse tipo de coisa, dar uma risadinha e não responder, por exemplo, já resolve, não é? Ou talvez, mais uma vez, você está lá, né? O ideal de mulher que está te olhando e está te julgando, e você, ela te olha, e você, por exemplo, não desvia o olhar. Você não caiu no jogo. Não, e tudo bem, pode ser que ela não esteja fazendo isso, tá? Te olhando de uma forma. Mas ela te olha, e você rapidamente desvia o olhar, opa, né? Ela te vê, eu intimidei ele. Então, se você conseguir manter o olhar compenetrado, talvez até, sei lá, levantar o copo, dar uma piscada, fazer alguma coisa que pelo menos seja menos estranha do que desviar o olhar de forma desesperada, ela já te sente de uma outra forma. Porque esse negócio do não cair no jogo é um teste, basicamente, e não é um teste assim, eu vou testar conscientemente ele. Não, não é. Mas é uma coisa que faz meio que pra sentir qual é que é a sua. Beleza? E assim, isso é muito importante porque, por exemplo, tô até assistindo uma série da HBO Max que se chama Euforia, né? E pra não dar muito spoiler aqui, mas tem um casal lá que o cara, ele é muito molengão. Ele faz de tudo pra agradar essa, né? A namorada dele. E aí acontece que chega um momento que, primeiro, ela percebe que ele é molengão e ele não quer. Depois, ela sofre muito na mão de um malandro e aí ela quer ele, porque, puta, ela quer o oposto daquele malandro. Só que quando ela começa a namorar com ele e vê que ele é muito molengão, todas as meninas, inclusive, falam Ai, que bonitinho o casal, ela começa a falar assim Eu não sei o que tá acontecendo, mas a última coisa que eu sinto por ele é amor, desejo, tesão ou qualquer coisa assim. Ela começa, inclusive, a se sentir culpada, porque ela fala Meu Deus, o cara perfeito tá na minha frente e eu não consigo amá-lo. Não é? Mas, e entra muito nisso. É porque ele simplesmente é uma... Assim, um molde, né? Ela é uma massa que é moldada por ela a qualquer momento. E veja, o que acontece é que é óbvio, ela não vai se sentir protegida, enfim, uma série de coisas que a gente podia até explorar aqui. Mas eu não vou, porque senão não vai dar tempo de eu falar das três estratégias. Então, o ponto é esse, né? Se você não cai no jogo, você... Um teste passa no teste. Ela percebe que você tem algo a mais. Ou seja, você não precisa ir pro malandro, pro desprezo, né? Como, por exemplo, aqui. Fazer assim... Imagina, que indícono, né? Ou você, sei lá, ignorar totalmente a pessoa. Não, você cumprimenta, não é? Então, esse é o primeiro ponto. E, é claro, há diversas situações que você vai ter que adaptar essa estratégia. Segunda estratégia. Dar mais atenção para uma outra pessoa que esteja perto e até que esteja... Que tenha relação com ela, né? Isso também é uma estratégia interessante. É uma estratégia de ter uma aula completa no treinamento Arte da Sedução. Que, inclusive, não sei se vocês sabem, não sei se ainda está no ar, depende de quanto você está vendo esse vídeo, mas tem uma oferta rolando dele. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse. Porque você viu que ele tem... Ó, são mais de 45 horas de conteúdo só sobre a Arte da Sedução. Imagina o quanto você não vai aprender para, de fato, dominar a Arte da Sedução e agir de forma muito mais preparada nas mais variadas situações sobre esse tema. Link, então, aqui abaixo. Beleza? Bom, tem uma aula específica só sobre isso. Mas, basicamente, é o seguinte. É você conseguir dar mais atenção dentro do mesmo escopo, tá bom? Para uma pessoa que possa ser uma ameaça para ela, né? Então, veja. Vamos supor, tá? Que você está falando com uma menina e ela tem uma irmã. E aí acaba que você faz a irmã dela dar mais risada, você faz a irmã dela se divertir mais, você faz a irmã dela gostar mais de você, por exemplo. Só que cuidado, porque daqui a pouco, se ela gostar demais de você, pode ser que ela queira, que a outra irmã não queira mais. Mas aquilo vai fazer ela, talvez, pensar por que ele não me dá atenção? Por que ele não olha para mim? Por que eu não consigo chamar a atenção dele? É uma outra possibilidade. E você vê, não é bem desprezo isso, tá? Mas é você olhando, claro, agindo de uma forma um pouco mais estratégica, o que é necessário sim, pô. É lógico, né? Todo mundo, você não vai de pijama no encontro. Então, você já está, né? Para quem, ah, não, estratégico feio, tem que ser natural. Isso é ridículo. Geralmente, são pessoas que não conseguiram nada que falam isso, né? A questão é fundamental, é. Sempre que você quer conquistar alguma coisa, você vai agir de forma mais estratégica. Você vai para o emprego, por exemplo, de chinelo? Você não vai. Você vai por o quê? Pô, pera aí. É social? É sapato? O que eles pedem? Você vai lá, né? Então, a ideia é meio essa. E aqui, mais uma vez, você pode fazer isso, dando uma atenção para uma outra pessoa, dando mais risada de uma outra, de uma outra, enfim, interação e coisas nesse sentido, tá? Então, essa é a segunda estratégia que tem uma série de possibilidades que eu exploro, inclusive, nesta aula aí, que é do triângulo amoroso, beleza? E terceira estratégia. Não se preocupar em agradar demais. Este é outro ponto, tá? E aqui eu encerro com essa estratégia porque ela amarra tudo que nós falamos aqui até para trás. Basicamente é o seguinte, uma coisa fundamental, que é o erro, inclusive, desse cara. Eu já vi várias vezes isso acontecendo, beleza? Mesmo que você, mesmo que a pessoa, de certa forma, pareça desejar aquilo, ela não deseja aquilo, tá? Porque há níveis da relação. Em um determinado momento da relação, claro que vai. Mas é porque a pessoa já te conhece, ela vê um valor em você. Talvez eles já estejam há muito tempo juntos e coisas nesse sentido. No começo, no começo, há muito teste. Muito mesmo. Infelizmente, ou felizmente, depende da sua habilidade. Porque, infelizmente, se você for inapto. E, felizmente, se você for hábil, né? Agora, uma coisa é fundamental. Quando você começa a agradar demais, tá? Todo mundo desconfia. Quando você vai numa loja e a pessoa começa a querer te dar coisas demais, você desconfia. Se ela dá um desconto excessivo, você desconfia. Então, imagine numa relação amorosa. É lógico que a pessoa vai desconfiar. É lógico que ela vai te ver como uma parte fraca. Só que isso é o contrário de você desagradar no extremo. Como, por exemplo, talvez você ache como o malandrão faz. Ou o Zé Droguinha, sei lá, como que você queira dar esse nome. Não, não. Não é isso. A questão do agradar demais é, por exemplo, aplicar tudo que eu falei aqui em diante e perceber, por exemplo, o momento que você está exagerando na mão. Em vídeos anteriores, não me lembro qual, infelizmente, mas eu até disse, em um caso um pouco próximo aqui, que de um cara que ele queria ser perfeito demais. Então, por exemplo, ele... Sei lá, o que eu quero dizer é o seguinte. Imagine que você, sei lá, você traga uma caipirinha para ela. Você trouxe uma caipirinha para ela de morango. Beleza? Aí ela, ai, eu não gosto de morango. Aí você vira e fala, ah, putz, sério, não sabia do que você gosta. Aí ela, ai, eu gosto de uva. Mas, sei lá, deixa quieto também. Não, eu posso pegar. Não tem problema nenhum. Eu peço lá para trocar. Ela, ai, não, não, não deixa. Vai, então tá bom. Por exemplo, né? Ao invés de, não, não, por favor, não, não. Deixa, não, não. Ou seja, você quer agradar de forma desesperada. Então tá bom. Próximo eu pego de uva para você. Ou seja, você mostra um pouco, não é, que você tem um certo limite, que você tem ali uma compreensão de si e que você sabe lidar com esse tipo de situação. Ou seja, que ela não te, né, te ganha com muita facilidade. Claro, cada uma dessas coisas eu poderei explorar muito mais. É justamente o que eu faço. E, claro, trazendo muito mais coisas que eu não trouxe aqui no treinamento Arte das Educações. Se você quiser, se tiver ainda disponível, clica aqui no link abaixo. Beleza? Espero que a resposta, né, tenha sido clara e que você agora saiba como agir nessa situação. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.